Salmo 12 Salmo 12 Salmo 12 Pelo gemido dos necessitados Me levantarei agora, diz o Senhor Porém, assalvo aquele para quem eles assopram As palavras do Senhor são palavras puras Como prata refinada em fornalha de barro purificada sete vezes Tu os guardarás, Senhor Desta geração os livrarás para sempre Os ímpios andam por toda parte Quando os mais vistos filhos dos homens são exaltados Para viver um amor repleto de compreensão Salmo 12 Salva-nos, Senhor Porque faltam os homens bons Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens Cada um fala com falsidade ao seu próximo Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros E a língua que fala soberbamente Pois dizem, com a nossa língua Com a nossa língua prevaleceremos São nossos os lábios Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres Pelo gemido dos necessitados Me levantarei agora Diz o Senhor Porei a salvo aquele para quem eles assopram As palavras do Senhor São palavras puras Como prata refinada Em fornalha de barro Purificada sete vezes Tu os guardarás, Senhor Desta geração Os livrarás para sempre Os ímpios andam por toda parte Quando os mais vistos filhos dos homens São exaltados Para viver um amor repleto de compreensão Salmo 12 Salva-nos, Senhor Porque faltam os homens bons Porque são poucos os fiéis Entre os filhos dos homens Cada um fala com falsidade ao seu próximo Falam com lábios lisonjeiros E coração dobrado O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros E a língua que fala soberbamente Pois dizem Com a nossa língua prevaleceremos São nossos os lábios Quem é Senhor Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres Pelo gemido dos necessitados Me levantarei agora Diz o Senhor Porém, a salvo aquele Para quem eles assopram As palavras do Senhor São palavras puras Como prata refinada Em fornalha de barro Purificada sete vezes Tu os guardarás Tu os guardarás, Senhor Desta geração Os livrarás para sempre Os ímpios andam por toda parte Quando os mais vistos filhos dos homens São exaltados São exaltados Para viver um amor repleto de compreensão Salmo 12 Salva-nos, Senhor Porque faltam os homens bons Porque são poucos os fiéis Entre os filhos dos homens Cada um fala com falsidade ao seu próximo Falam com lábios lisonjeiros E coração dobrado O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros E a língua que fala soberbamente Pois dizem Com a nossa língua prevaleceremos São nossos os lábios Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres Pelo gemido dos necessitados Me levantarei agora Diz o Senhor Porei a salvo aquele Para quem eles assopram As palavras do Senhor São palavras puras Como prata refinada Em fornalha de barro Purificada sete vezes Tu os guardarás, Senhor Desta geração Os livrarás para sempre Os ímpios andam por toda parte Quando os mais vistos filhos dos homens São exaltados Para viver um amor Repleto de compreensão Salmo 12 Salva-nos, Senhor Porque faltam os homens bons Porque são poucos os fiéis Entre os filhos dos homens Cada um fala com falsidade ao seu próximo Falam com lábios lisonjeiros E coração dobrado O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros E a língua que fala soberbamente Pois dizem Com a nossa língua prevaleceremos São nossos os lábios Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres Pelo gemido dos necessitados Me levantarei agora Diz o Senhor Porei a salvo aquele Para quem eles assopram As palavras do Senhor São palavras puras Como prata refinada Em fornalha de barro Purificada sete vezes Tu os guardarás, Senhor Desta geração Os livrarás para sempre Os ímpios andam por toda parte Quando os mais vistos filhos dos homens São exaltados Beis a salvo o Allahu Com silêncio e am gaza Beis a salvo A face Dem 품ividade Poder necesitar Obrigado.